O verdadeiro tesouro genético, as técnicas de conservação de raças ameaçadas de extinção e os projetos de reprodução de animais representam o resgate de parte da história brasileira. Veja na reportagem da redação da NBR. O Brasil é pioneiro em pesquisas de biotecnologia animal no mundo. Há mais de 30 anos, a Embrapa investe na conservação de raças domésticas ameaçadas de extinção. É a chamada Arca de Noé. A raça bovina junqueira foi trazida para o Brasil pelos portugueses na época da colonização e hoje é uma das mais ameaçadas, com apenas cerca de 100 animais espalhados por todo o país. Uma das estratégias do Programa de Conservação da Embrapa para proteger esses animais é a clonagem. A fêmea Poran, de 9 anos de idade, é um dos clones da raça junqueira e também já é mãe. Os longos chifres, no passado, eram muito usados para a fabricação de berrantes. A fêmea bovina, lenda da raça holandesa, também é fruto da clonagem. Hoje, a conservação dessas e outras raças, consideradas tesouros genéticos, representam o resgate de parte da história brasileira. Nós temos oito espécies aqui representadas, então como elas estavam ameaçadas, nós começamos esse programa para exatamente assegurar a permanência de material, ou seja, se nós perdermos os animais vivos, pelo menos nós teremos alguma coisa nos bancos de hemoplasma, semi-embriões, que poderão ser extremamente úteis para a produção animal em programas de cruzamento, em programas de clonagem e assim por diante. Uma das técnicas de clonagem é a bipartição do embrião, que cria um outro animal idêntico. Essa técnica já foi bastante utilizada e ela pode ser usada também, não só para fazer gêmeos idênticos, mas também para fazer biópsia, para detecção de vários tipos de doenças, determinação por DNA. O Brasil também é o maior produtor de embriões de bovinos in vitro do mundo. Os óvulos são coletados com a ajuda da imagem do ultrassom e, em seguida, separados para a fecundação. Depois desse processo, os embriões são transferidos para as chamadas barrigas de aluguel. A técnica é muito utilizada no setor produtivo. Enquanto uma vaca, por exemplo, ela é capaz de dar apenas um bezerro por ano, com essa técnica, é possível a gente obter, sei lá, um bezerro por semana, vamos dizer assim. No dia de campo, universitários, produtores e público em geral, conheceram de perto as últimas pesquisas da Embrapa. Ana Paula, estudante de zootecnia, aproveitou para saber mais sobre os clones e as técnicas de reprodução dos animais. É muito importante porque a gente tem uma noção maior, assim, na área da prática mesmo, do que a gente vai fazer futuramente. A clonagem, a Embrapa participou em 2001, a partir de 2001, de uma maneira significativa, quando foi produzido o primeiro clone bovino da América Latina, que foi a vaca Vitória da Embrapa. E, a partir daí, tem se continuado esse estudo para tentar melhorar a eficiência da técnica, que ainda é bastante baixa. Ela já é uma técnica inserida no setor produtivo, ela é mais usada, particularmente, em rebanhos de alto valor genético, mas existem outras tecnologias que são pesquisadas para a Embrapa, como no caso da produção in vitro de embriões, onde o Brasil é o maior produtor de embriões in vitro do mundo, que estão sendo estudadas aqui, estão sendo melhoradas em termos de eficiência para o setor produtivo. Legenda Adriana Zanotto